Agora vamos falar sério. Olá a você, eu sou Rick DeCast. Bem-vindos ao meu canal Dicas para o Cotidiano. Hoje eu vou mostrar para vocês massagem no rosto. Massagem para rejuvenescer, para repuxar. Ok? Vamos lá. Então vamos lá, pessoal. Hoje eu vou estar mostrando aqui massagem para o rosto. Bem rapidinho, não vou complicar muito não, é uma coisa simples. Massagem para o rosto. Além dos cremes que você pode estar usando, Renil, creme de copaíba, creme de erva doce, sabonete de maracujá, sabonete de lama, uma infinidade de produtos. O mercado é bem rico em produtos. Mas acho que o mais importante é essa massagem. Porque a massagem vai exercitar o teu rosto. Vai movimentar as moléculas. Vai estar exercitando. E você com os cremes, com os sabonetes, você ajuda também. Então vamos lá. Vamos molhar um pouquinho a mão, porque fazer seco é complicado, porque repuxa muito. Molhe um pouquinho a mão. Com a ponta dos dedos, você vem aqui, no contorno dos olhos. Faz esse vai e vem aqui. Até molhar o rosto um pouquinho. Você pode estar fazendo com um sabonetinho um pouquinho, com um cremezinho também. Eu faço com água, eu faço com um sabonete também. Bom, então vamos lá. Ó, contorno dos olhos. Só aqui, ó. Pode trocar de dedo se quiser. Tá? Vai e vem. Tem gente que começa aqui de cima. E volta. Eu gosto de começar aqui de baixo. Porque essa parte daqui já é muito peluncuda. Então eu não gosto de começar daqui. Eu gosto de começar a fazer a volta, ó. Esticou. Volta. Sempre com um movimento bem circular. Tá, pessoal? Esse é um. Agora você vai pegar e vai pegar a tua mão assim, ó. Da ponta do nariz, ó. Você vai esticar pra cima, ó. 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 Fazendo esse movimento aqui, ó. Tá? Esticando a pele da testa. Você pode vir pra cá também, ó. Vai fazendo isso aqui. E vai vindo pra cá. Tá? Esse movimento aqui, ó. Lembrando que eu tô com a mão úmida. Tá, pessoal? Esse é um. Agora o outro movimento é pra cá. Pra esse lado aqui, ó. Mesma coisa que fazendo assim, você vai fazer pro lado, ó. Da ponta do nariz, vai até a orelha, ó. Repuxa até a orelha, ó. Puxa pra cá. Puxa pra cá. Tá vendo? Vai repuxando. Você sente esticar, ó. Tá? Vamos a outra massagem. Você pode começar aqui de baixo também, ó. Começa aqui de baixo, estica pra cima. Tá? Vários exercícios. Isso, pessoal. Você tem que fazer diariamente, tá? Não é uma vez por ano, não. Uma vez por semana. Não adianta. É todo dia. Uma ou duas vezes por dia. Tá? Ó. Estica. Agora pro buço aqui, ó. Essa parte aqui do buço, ó. Ó. Bem juntinho desse nozinho aqui, ó. Ó. Pode fazer três de dez. Um, dois, três, quatro, três, quatro, três, dez. Depois de novo. Mais dez. Tá? Deixa eu molhar mais um pouquinho a mão, que a gente vai pra parte do pescoço aqui, ó. Pescoço aqui, você vai fazer isso aqui, ó. Pra baixo. Ó. Depois que você terminar de fazer, você vai sentir uma coisa gostosa no seu rosto. Você massageou, você esticou, você vai se sentir bem. A pele vai estar esticadinha. E é um exercício excelente pra você é um rejuvenescimento natural. Tá, pessoal? Então, ó. Essa é uma. Essa é outra. Essa é outra. Daqui pra cima. Tá? Contorno dos olhos. E buço. Ok, pessoal? Me aguarde aí, que eu vou vir com mais vídeos aí pra nosso canal. Dá um like aí. É pra gente crescer no canal aí. Tá bom? E dicas para o cotidiano. Valeu! Tchau. Tchau.